O filhote de anta tem aproximadamente dois meses de vida. Ele foi resgatado depois de ter 40% do corpo queimado em um incêndio na região do Morro Vermelho, a cerca de 30 quilômetros do Parque Nacional das Emas. O filhote tem poucas chances de sobreviver por causa dos ferimentos, que são grátis. Mesmo assim, vem recebendo todos os cuidados possíveis. Assim como o filhote de anta, muitos animais são resgatados em meio ao fogo que toma conta da vegetação desse período de seca. No ano passado, o mesmo aconteceu com essa onça pintada que teve as patas queimadas em um incêndio no Pantanal. A onça recebeu tratamento com células-tronco e se recuperou. Ela virou símbolo de luta contra as queimadas em todo o país. Em todo o Brasil, morrem cerca de 475 mil animais silvestres por ano. Isso quer dizer muito mais do que o dobro da nossa população. São 17 mortes por segundo e 1 milhão e 300 mil mortes por dia. É como se a população da Grande Goiânia desaparecesse completamente em apenas um dia. Em Goiás, as queimadas matam muitos animais silvestres todos os anos. Se você tem a perda de biodiversidade, se aquela fauna morre ali naquele incêndio ou ela é afastada, isso prejudica até a própria regeneração daquele bioma, daquela vegetação. Porque aquele animal não vai estar ali mais dispersando sementes, a gente não vai ter um animal polinizando aquelas flores, né? Então o prejuízo, ele é sistêmico ali. E mesmo os animais que não são diretamente atingidos pelo fogo, acabam prejudicados com os incêndios. O animal, ele vai deixar de ter o lugar para ele fazer o ninho, né? Para nidificar, ele vai deixar de ter o local que ele se alimentava, ou o local que ele se abrigava. Então aquela fauna, a que não morreu, ela vai ser espantada dali. Para o superintendente de gestão ambiental da AMA, o pior de tudo isso é ter a certeza de que a maioria dos incêndios causados na vegetação são provocados pela ação do homem. Embora o poder público trabalhe prevenções, nós fazemos os aceiros dos nossos parques, nós temos treinamentos com as nossas equipes, né? Para tentar extinguir o mais rápido possível qualquer fogo de incêndio. Mas infelizmente, uma vez ele começado, é muito difícil, já que essa ação é muito rápida. Então, vamos lá.